Olá amigos, cheguei já a Budapeste, falo do hotel intercontinental, as marchas do Rio Danúbio, um atraso de voo um tanto não esperado, perdi a conexão entre o Rio de Janeiro e Frankfurt para Budapeste, era para ter chegado às 5 da tarde, passei para um voo que chegaria às 10 da noite, entretanto duas fortes tormentas atrasaram, o voo acabou posando às 11 e meia, já passa da meia-noite aqui em Budapeste, e eu estarei já a partir de hoje, não só através de Jabez Swimming, mas do blog do Coach, de todas as redes sociais, trazendo para vocês as informações que acontecem às vésperas do início do Campeonato Mundial, aí faltam agora 3 dias só para o Campeonato Mundial, o Mundial começa na sexta-feira, o Campeonato Mundial que começa com os outros esportes, as maratonas já começam no dia 15, mas no dia 14 já tem nado sincronizado e saltos ornamentais, a primeira medalha sai no sábado, mas qual o motivo realmente para estar aqui mais cedo? É porque é um ano político, um ano importantíssimo, importantíssimo inclusive para nós, Brasil. Primeiro que é ano de eleição de fina, nós temos duas chapas, nós temos o Julio Maglioni, o uruguaio concorrendo para o seu terceiro mandato, e o presidente da Confederação Europeia de Natação, que é o italiano Paolo Barelli, com a chapa de oposição. Se a gente for pesar, eu sou capaz até de errar, mas eu diria que vai dar 80 a 20, no máximo, no máximo 20% dos votos para Paolo Barelli, só que ele está fazendo muito barulho, primeiro porque ele tem o suporte de alguns países muito fortes da Europa, e segundo porque ele está usando muito os canais de comunicação, não só as redes sociais, mas também alguns sites, principalmente o Swing Vortex, através do jornalista Craig Lorde. O Craig Lorde é um excelente jornalista, mas ele realmente tem uma preferência muito grande pelo Paolo Barelli, e está realmente apoiando abertamente, contrário ao Julio Maglioni. Julio Maglioni, que se elegeu pela primeira vez em Roma, 2009, disse que iria ficar apenas dois ciclos no seu mandato, até o estatuto da fina previa que ele saísse este ano, mas mudou-se o estatuto para que ele concorresse pela terceira vez, e ele vai concorrer pela terceira vez. Então essa é a primeira briga, é a briga pela presidência. Mas se a reunião só sai no dia 22 de julho, por que chegar antes? Porque tem outras comissões acontecendo. Hoje, por exemplo, teve a comissão do Comitê Executivo. O Comitê Executivo da FINA é quem realmente manda na FINA, onde está o Biro, onde fazia parte o Coraci Nunes, nós agora não temos mais representantes no Biro, mas o Comitê Executivo já se reuniu hoje, volta a se reunir amanhã de novo, inclusive aqui, no hotel que eu estou, o Hotel Intercontinental. E esse comitê, nós estamos em ano de mudança de regras, vamos ter mudança de regras, importantíssimas, na natação nem tanto, mas olha, no polo aquático mudanças significativas. Há uma proposta para a diminuição de um atleta a menos, para o time do polo aquático, há uma proposta para a diminuição do tamanho do campo e do tamanho da bola. Propostas essas que estão em discussões e são bastante controversas. Fora isso, ainda tem uma discussão importantíssima, que são as comissões que serão formadas. Todos, a cada quatro anos, nós temos uma comissão nova, por exemplo, Comissão Técnica de Natação, onde o Ricardo de Moura fazia parte, serão escolhidos os representantes, Comissão Técnica dos seis esportes aquáticos, mais as comissões médicas, a comissão de imprensa, então tudo isso vai ser decidido nesses próximos dias. O Brasil, que teve este problema com a eleição ainda não reconhecida pela FINA, não participa desta disputa, e não participa inclusive da eleição. O presidente novo da CBDA, Miguel Canoni, ainda não foi reconhecido pela FINA. Foi dado ao Brasil o direito de participação no Campeonato Mundial aqui em Budapeste, mas ainda não o direito de voto para a Assembleia Ordinária da entidade. Isso só vai acontecer quando nós fizermos o ajuste no estatuto da entidade, submetermos a FINA, ser aprovado, reconhecido, aí sim, a presidência do novo presidente, do Miguel Canoni, sua diretoria, e aí sim o Brasil passa a ter os poderes completos dentro da entidade, como qualquer outro filiado. A partir de amanhã, estarei diariamente trazendo para vocês informações daqui de Budapeste. Hoje foi mais para falar de política, e política por enquanto interessa muito ao esporte aquático e principalmente ao Brasil. O Brasil não vai poder votar ainda, mas os dirigentes da CBDA vão estar aqui. Miguel Canoni está a caminho. Aliás, o Sport TV é em transmissão completa do Mundial, a partir do dia 14, sexta-feira. Fique ligado. A gente volta amanhã. Até lá.